Olá, agora são duas horas e treze minutos e eu falo ao vivo aqui do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, trazendo para você a reunião ordinária de plenário da tarde desta quinta-feira, que foi aberta pelo segundo vice-presidente, deputado doutor Jean Freire. Agora, a deputada Beatriz Serqueira fará a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. A reunião ordinária da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura, em 3 de fevereiro de 2021. Presidência dos deputados Agostinho Patrus, Antônio Carlos Larante, doutor Jean Freire e repórter Rafael Martins. Às 14 horas e 10 minutos, havendo o número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado repórter Rafael Martins, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Charles Santos, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições quando lhe são encaminhados os projetos de lei. Números, 2349, 2378 a 2382 de 2020. 2.384 a 2.387, 2.389 a 2.392, 2.394, 2.396, 2.397, 2.404 a 2.406 de 2021. E os requerimentos números, 7.212 de 2020 e 7.282 de 2020, deixando de ser recebido nos termos do inciso 3 do artigo 173 do regimento interno, projeto de lei número 2.407 de 2021. A seguir, o presidente suspende a reunião por 20 minutos para entendimentos entre as lideranças. Reabertos os trabalhos e não havendo oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que a presidência da ciência das comunicações, hoje apresentadas pelas bancadas do MDB, do PSB, do PV e do PSL, das representações partidárias do PTB, Republicanos, Cidadania, Patriota, PDT, DEM, PRTB, informando a constituição de bloco parlamentar. E pela bancada do PT e pelas suas representações partidárias do PL, do PSB, do PCdoB, do PROS, do PSOL e da rede, informando a constituição do bloco Democracia e Luta. Esgotada a matéria definida a esta parte, passa-se a terceira parte da reunião, momento em que proferem discursos os deputados Gil Pereira, André Quintal, Dr. Jean Freire, Virgílio Guimarães, repórter Rafael Martins, Celinho do Citrocel e Cleitinho Azevedo. Cumprindo o objetivo da convocação, o presidente encerra a reunião convocando os deputados e as deputadas para a ordinária de amanhã, dia 4, às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião. Esta é a ata, presidente. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre essa se manifeste, dou-a por aprovada. A presidência passa a... Com a palavra para a leitura de correspondência, o deputado Bernardo Mucida. Mensagens do excelentíssimo governador do Estado, Romeu Zema Neto. Mensagem número 115 de 2021. Encaminhando os requerimentos ordinários números 975 a 985 de 2021, que requerem a retirada de tramitação das indicações número 4, 11, 9 e 8 de 2019, e 17, 13, 25, 21, 19, 16 e 28 de 2020, respectivamente. E encaminhando as indicações número 29 a 39 de 2021, dos seguintes nomes para comporem o Conselho Estadual de Educação, respectivamente. Senhor Carlos Alberto de Freitas Júnior, Senhora Ivonice Maria da Rocha, Senhora Marise Chons, Senhor Felipe Miguel Michel Santos Araújo Braga, Senhor Lucas Fernandes Oberbrugge, Senhora Jussara Maria de Carvalho Guimarães, Senhor Sérgio Luiz Nascimento, Senhora Cláudia Maria Fradico Lucas, Senhora Maria Isabel Rola França, Senhor Carlos Henrique de Carvalho, e Senhor Walter Coelho de Moraes. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, pelo prazo de 15 minutos, o deputado Celinho Citrocel. Deputado, por gentileza, abre o microfone. Deputado, não estamos escutando. Presidente, escuta, presidente. Sim, agora sim. Caro presidente que preside essa sessão, deputado Jean Freire, colegas deputados, colegas deputadas, servidores dessa casa, público que nos acompanha pelos canais de comunicação da nossa Assembleia Legislativa, quero aqui cumprimentar a todos e a todas com boa tarde. Presidente, hoje é um dia particularmente triste para mim e para o movimento sindical brasileiro. faleceu na noite desta quarta-feira, dia 3, 3 de fevereiro, vítima da Covid-19, José Calisto Ramos, presidente da Nova Central Sindical dos Trabalhadores e da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, a CNTI. Seu Calisto era um dos mais importantes e longevos sindicalistas em atividade no Brasil. Com seus 92 anos, ele percorria, presidente, o Brasil de ponta a ponta a defender os interesses e os direitos dos trabalhadores, das trabalhadoras e também do nosso povo brasileiro. Tive, presidente, o prazer e a honra de estar ao lado dele em muitas batalhas, onde aprendi muito, aprendi muito com José Calista, como também aprendi com Omar José Gomes. Ele é uma das pessoas responsáveis por eu exercer o mandato de deputado. Calisto sempre esteve ao meu lado me incentivando, me apoiando e me aconselhando em todos os momentos difíceis da minha vida. Confesso que pensei hoje, presidente, em retirar a minha inscrição de fala na tribuna. Mas eu acho, entendi, que o seu Calisto não gostaria que eu fizesse isso. Ele pegaria no meu braço, se estivesse vivo, com carinho e com a sua voz muito baixa e ponderada, ele me diria, Celinho, vai lá primeiro, cumpra suas obrigações com a classe trabalhadora. Seja um bom dirigente sindical e um bom parlamentar. O nosso povo precisa. Depois você volta e certamente senta e reza por mim. Entre as várias coisas que eu aprendi com José Calista, uma delas, presidente, é a importância de combinar a luta sindical e popular com a luta institucional parlamentar. Nós, parlamentares, vindo do movimento sindical como eu, temos que manter um vínculo forte e muito vivo presente com os trabalhadores, com as trabalhadoras, com os aposentados, com todos os pensionistas e preservar a autonomia e a independência de todas as entidades profissionais. E mais, o sindicalismo transformador defende com um olho os interesses de cada categoria e com outro os interesses da sociedade. Em homenagem ao sindicalista, ao professor, ao companheiro, amigo, José Calixto Ramos, eu retorno à tribuna dessa casa para falar hoje aqui sobre um pleito que recebi de entidades representativas dos trabalhadores de Minas Gerais, da EMATER, da EPAMIG, diante da proposta de fusão da empresa com EMATER e EPAMIG, proposta que vem sendo rebatida, propagada dentro do governo de Minas. Eu quero aqui dizer a todos, deputadas e deputados, olha, a EMATER e a EPAMIG são empresas públicas consolidadas, cada uma com sua experiência, com suas tarefas e cada uma acumulando suas vitórias com um expressivo trabalho realizado em Minas Gerais da sua existência. São duas empresas públicas estratégicas que funcionam adectas para dar suporte técnico a todos os nossos produtores rurais. Suporte que vem de pesquisa, de alternativa científica, de assistência técnica para a melhoria da produção, o combate às doenças, pragas, a correção de solo, o manejo, a preservação ambiental, a agricultura familiar, a produção da agricultura familiar e, entre outras ações tão importantes que tanto a EMATER quanto a Epanig desenvolvem nisso. Eu quero aqui mais uma vez dirigir aos deputados, as deputadas, o setor água industrial é um dos carros-chefe do desenvolvimento nacional e estadual, sendo responsável por parte significativa do PIB do Brasil e de Minas Gerais e um forte gerador de emprego, riqueza e renda. Eu quero aqui também, presidente, dizer que a agroindústria é fruto de uma atuação firme e dedicada de um sistema nacional de assistência técnica e extensão rural consolidado em 1974 pela EMATER em Minas Gerais. Este papel foi cumprido conjunta e separadamente pela EMATER e pela EPAMIG. E por que falar de fusão? Confundir as atribuições da EMATER e da EPAMIG numa só empresa não significa uma soma de esforço. Eu entendo. Ao contrário, significará uma dispersão de energia e, na prática, o desmonte de um setor estratégico para a economia mineira. É, para mim, o sucateamento da EMATER é, para mim, deixá-la não operante tanto a EMATER quanto a EPAMIG. A EMATER, por exemplo, está presente hoje, eu quero aqui quase que todos deputados, acho que todos deputados sabem disso, a EMATER, a gente tem muito orgulho de dizer isso, a EMATER está presente em cerca de 795 municípios de Minas Gerais e é impossível encontrar um produtor rural pequeno, médio ou grande que seja que não tenha sido atendido direta ou indiretamente pela EMATER no Estado. Quero deixar bem claro que não estou aqui defendendo apenas o passado e os servidores dessas empresas. Estou aqui defendendo a importância da atuação independente de cada uma dessas empresas para o futuro de Minas Gerais e do Brasil. Ainda mais agora que no momento em que vamos ser obrigado a unir esforços se quisermos sair da crise agravada pela pandemia da Covid-19. O agricultor mineiro não pode abrir mão de nenhuma dessas duas empresas. A fusão das duas é na prática condenar a nossa agricultura mineira ao retrocesso e a todo abandono. Portanto, eu me sumo às vozes que defendem a agricultura mineira para que se abra um debate amplo com os produtores rurais mineiros, com a Assembleia Legislativa e as forças vivas do mundo rural para discutirmos alternativas que signifiquem o fortalecimento da EPAMIG e da EMATER e não da fusão das duas empresas. A EPAMIG e a EMATER precisam de mais atenção e de mais investimento e de não de proposta de fusão das duas empresas. esse é um do pronunciamento que eu estaria fazendo ontem, mas meu tempo não deu para que eu pudesse fazê-lo, mas novamente fiz essa inscrição nessa data de hoje para que eu pudesse manifestar toda a minha preocupação com alguns encaminhamentos, algumas coisas que estão sendo propagadas de chegar à Assembleia proposta dessa natureza. O meu mandato se suma aos servidores, se suma aos prefeitos, se suma aos secretários municipais, se suma à Associação Mineira dos Municípios para que a gente junto com todos os deputados e deputadas de Minas possamos dizer não à fusão dessas duas empresas tão importantes empresas públicas para Minas Gerais. Isso faz história e eu quero aqui deixar isso registrado e fazer o apelo ao governo de Minas que não mande para a Assembleia proposta igual a essa. Vamos discutir o projeto de lei que o nosso deputado, presidente dessa casa, Agostinho Patrus, está e protocolou que me deu oportunidade de ser coautor para que a gente possa discutir Minas de uma forma muito maior com desenvolvimento, com crescimento da economia mineira muito mais. isso nos fortalece o debate. Quero aqui terminar, presidente, dizendo muito obrigado e um agradecimento especial a todo esse meu companheiro José Calixto Ramos por tudo que significou e ensinou para o movimento sindical brasileiro. Um abraço a todos os familiares e amigos e admiradores de José Calixto Ramos. Eu muito obrigado, presidente. Muito obrigado, Celinho Estracel. Agora, com a palavra por 15 minutos, deputado Sargento Rodrigues. Eu gostaria, antes, deputado, se me permite, cumprimentar aqui os vereadores de Campo Belo aqui acompanhados pelo nosso deputado que faz um trabalho belíssimo nessa casa, Eduardo Bechir, os vereadores Gustavo Protávio, Tales, Beto Santana, vereadora Biro Biro, vereador Clésio Cabileireiro, vereadora Alessandra, vereador Barão e vereador João Eduardo. Muito obrigado por visitar essa casa. Sargento Rodrigues, com a palavra. senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos acompanha pela TV Assembleia, também pelas galerias, aqui, os nossos visitantes. Senhor presidente, eu tenho dois assuntos para tratar na tribuna desta casa, nessa tarde, que nós entendemos dia 4 de fevereiro, senhor presidente, extremamente relevantes ao Estado de Minas Gerais. O primeiro deles, presidente, é a omissão absoluta do governador Romeu Zema em responder a todos os servidores públicos, civis e militares, sobre o pagamento do décimo terceiro salário, senhor presidente. O governador pagou duas parcelas do décimo terceiro, mas parece que ele simplesmente se acomodou e não fez mais nada. É um desrespeito, governador Romeu Zema. É um desrespeito o senhor não virar público informar o servidor público, seja ele civil ou militar, quando é que o senhor vai quitar a última parcela do décimo terceiro. É um desrespeito por parte do governador se quer informar aos servidores. Os servidores têm um direito constitucional, presidente, que está aqui petrificado no artigo sétimo da Constituição Federal, que é o direito ao décimo terceiro salário. Portanto, quem senta na cadeira de governador Romeu Zema tem o dever de pagar o décimo terceiro. O senhor não está fazendo o favor. mas não dá para ficar e continuar apenas lamentando sobre como pegou, porque já se passaram dois anos de governo. E, por outro lado, governador Romeu Zema, eu não vejo outra solução na... amanhã mesmo. Aliás, hoje mesmo já estou preparando o requerimento para apresentar a Comissão de Administração Pública convocando o secretário de Fazenda Gustavo Barbosa a vir aqui prestar os esclarecimentos. Porque toda e qualquer cobrança que nós fazemos dos demais secretários, o que nós assistimos é temos que olhar com a Fazenda, temos que verificar se temos recursos. E as informações que nós temos, senhor presidente, é que o mês de janeiro, comparado com o mês de janeiro do ano do exercício de 2020, o Estado arrecadou um bilhão de reais a mais. Primeiro fator, primeiro ponto a ser observado. Segundo ponto, olha, já venceu o mês de janeiro, o pessoal que devia aí a parcela do IPVA já pagou e a gente não vê o governador falar nada. Você não vê um secretário de Estado informar ao servidor é um desrespeito, é um desrespeito o silêncio à omissão do governador Romeu Zema em não tratar de um assunto que para ele, deputado professor, Cleiton, para ele não faz diferença. O governador é milionário, é um homem muito rico, mas para quem está lá na ponta da linha, dentro de uma delegacia, dentro de uma sala de aula, dentro do hospital, lá, combatendo o Covid, dos bombeiros, dos policiais militares, lá numa penitenciária, ou seja, todos aqueles servidores que têm o direito, que fez o planejamento, seu presidente, que contou com o pagamento do décimo terceiro salário, porque você faz planejamento. O cidadão que é chefe de família, que tem um orçamento ali para poder pagar todo mês, ele conta com o décimo terceiro, muitas vezes, para pagar dívidas, que vem se, eu diria, avolumando com o tempo, devido ao próprio parcelamento do salário. Então, eu queria aqui, presidente, deixar claro, fazer de público a cobrança ao governador Romeu Zema. Governador Romeu Zema, é falta de respeito por parte de vossa excelência, se quer, vir a público, informar o servidor sobre quando o senhor vai pagar o décimo terceiro, porque não cabe ao senhor achar que o senhor paga no tempo que o senhor quiser, na sua vontade pessoal, o senhor é um homem rico, milionário, mas o servidor que depende do seu salário quer saber quando o ex o senhor vai pagar o décimo terceiro, porque é um direito do servidor e é um dever do governante fazer o pagamento. O outro assunto, presidente, que eu gostaria de tratar na tarde de hoje é a forma, eu diria, desrespeitosa, aviltante por parte do secretário de medidas sócio-educativas, o secretário Bernardo Naves Coelho, subsecretário, teve as tratativas com a Comissão de Segurança Pública, com os líderes desta casa, com o próprio presidente desta casa, quando nós aprovamos aqui o substitutivo do PL 2150 que fora transformado na Lei 23.750 que estabeleceu uma nova dinâmica para os contratos administrativos em Minas Gerais. Esse senhor chamado Bernardo Naves Coelho esteve aqui na Assembleia do lado do líder de governo Raul Belém com outros assessores, com o secretário adjunto à época o senhor José Geraldo do Prado e outros assessores, inclusive aqui, assessora do bloco, a senhora Sara Auricho também participou, a assessora do bloco de governo, a senhora Daniela, participava de uma reunião onde o que o secretário a todo momento pedia é que ele precisava de um prazo um pouco mais dilatado para ele fazer o processo seletivo simplificado e contratar e abrir um novo processo porque os processos estavam findando agora no início de fevereiro. Portanto, era muito necessário a secretaria, a SEJUSP ia passar uma dificuldade imensa e os outros pontos deste projeto já tinham acertado quanto à área da saúde, quanto à área da educação, mas a última etapa foi a etapa da segurança pública. E esse moço chegou aqui dizendo, olha, um ano é um tempo suficiente, não deputado, nós precisamos de três anos e no final das negociações nós permitimos que a SUAS pudesse ter um prazo de até 24 meses para fazer o caminho inverso, professor Cleito, fazer o caminho inverso, ou seja, aquilo que estava entregue a ONG, a OSCIP, ao setor privado, voltaria à administração direta. E por qual motivo? Uma unidade sócio-educativa, senhor presidente, é onde estão ali cumprindo as medidas de internação com a devida sanção, com a devida punição prevista por um juiz, onde o menor vai cumprir a sua pena, que não é chamada de pena porque se trata de menor infrator, portanto, cumprindo uma medida sócio-educativa, muitas vezes por homicídio, por estupro, latrocínio. Então, professor Cleito, as unidades sócio-educativas não podem, em momento algum, ser transferidas ao particular. Por que não pode? Primeiro, porque quem detém poder de polícia, poder de polícia é só Estado. Você não transfere poder de polícia. mas tem algo ainda muito mais, eu diria, necessário entender dentro desse contexto. O monopólio legal e legítimo de uso de força. E são pouquíssimos agentes públicos que detêm esse monopólio. O agente de segurança sócio-educativo detém poder de polícia e monopólio de força. porque é ele que vai fazer a contenção, é ele que vai receber os visitantes que vão lá ver os menores que estão cumprindo, muitas vezes bandidos perigosíssimos que estão cumprindo medidas sócio-educativas. É ele que vai dar busca. Professor Cleito, como é que nós podemos permitir que um setor privado, uma ONG, dê busca em um familiar? Não pode, porque não tem poder de polícia. Como é que ele vai dar busca em um alojamento para ver se encontra algum instrumento, um celular, droga, armas? Mas o pior, professor Cleito, à medida que acontece uma rebelião, quem vai usar a força estatal para conter aquela rebelião? A ONG? A ONG? A OSCIP? Nunca. Então, essa aberração que acontece aqui no Estado Minas Gerais tem que ser corrigida urgentemente. quando nós aprovamos essa lei e as assessoras que acompanharam viram, acompanharam inclusive a tramitação na Comissão de Administração Pública de Segurança Pública, tinha aqui uma trava que só poderia voltar depois de 24 meses. Retiramos como relator. E por quê? Porque o artigo 18 ficou muito bem construído por nós, parlamentares, no no que diz respeito a possibilidade da pessoa encerrar um contrato e ser submetido a um novo processo seletivo de igual, em condições iguais com qualquer outra pessoa. Ele ignorou, demitiu, não submeteu, não abriu o processo seletivo e ainda está fazendo o quê? está contratando uma ONG, uma organização da sociedade civil, chamada Instituto Elo e pasmem, senhores e senhoras, tomamos conhecimento através de agentes de segurança sócio-educativo que ele teve a cara de pau de chamar alguns agentes e falar, olha, estou concedendo licença para vocês, para vocês irem até o Instituto Elo para poder fazer a pré-seleção das pessoas que serão contratadas com o Instituto. Ou seja, uma baderna, uma bagunça, eu e o deputado João Leite já assinamos o requerimento, estamos convocando o subsecretário Bernardo Coelho Naves para vir prestar os esclarecimentos porque ficou muito claro está muito claro que alguém queria favorecer uma ONG. Sabe por quê, professor Cleito? As pessoas aqui que estão nos assistindo em casa ficarão estarecidas. Você, cidadão, que levanta cedo, paga imposto, gera trabalho, gera renda, tem seu comércio, a sua empresa, sabe quanto custa um menor infrator repassado para essa ONG? 13 mil reais por mês por cada adolescente. Vou repetir, 13 mil reais por mês por cada adolescente. E aí, professor Cleito, é óbvio que você vai achar a ONG, é óbvio que você vai querer achar uma OSCIP interessada em fazer o trabalho do agente sócio-educativo. Detalhe, do ponto de vista legal, está tudo errado. Do ponto de vista da lei que nós aprovamos, o prazo de dois anos é para que eles fizessem o caminho inverso. As duas unidades sócio-educativas que estavam na mão de ONG para fazer o processo seletivo e retornar à administração direta. O que o senhor Bernardo Naves Coelho está fazendo está contratando o tal do Instituto Elo que nós estamos investigando, sabendo quem são as pessoas que estão por trás desse Instituto para saber qual ligação, por que tanto interesse, por que conceder licença a servidor efetivo, agente sócio-educativo efetivo para que eles fossem treinar as pessoas que serão contratadas pelo Instituto Elo para ocupar o lugar dos próprios agentes sócio-educativos que estavam sendo contratados pelo Estado. Aí uma denúncia gravíssima, o governador Romeu Zema que durante a posse da nova mesa da Assembleia eu o abordei, falei da gravidade, falei que esse moço desrespeitou a Assembleia, descumpriu aquilo que ele disse aqui para o conjunto de deputados e deputadas que ele será convocado e que esse assunto deverá ser explicado na Comissão de Segurança Pública. Um absurdo. É por isso que tem muita ONG interessada em absorver essa par do Estado. Treze mil reais por cada adolescente infrator em cumprimento de medidas sócio-educativas que está sendo entregue para a ONG Minas Gerais. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra agora o deputado Bernardo Mucida para o prazo de 15 minutos do seu pronunciamento. Senhor presidente, senhoras deputados, senhoras deputadas, senhoras deputados. Hoje é um dia histórico no Estado de Minas Gerais. Agora pela manhã foi assinado no Tribunal de Justiça um acordo inédito entre o governo de Minas, a mineradora Vale, com a participação do Ministério Público, da Defensoria Pública, para a reparação dos danos coletivos oriundo das tragédias de Mariana e Brumadinho. É um acordo que representa, de alguma forma, o reconhecimento por parte da empresa Vale em relação aos danos provocados às populações diretamente atingidas e também ao Estado de uma forma mais ampla. Porém, muita gente tem comemorado esse acordo em virtude dos mais de 37 bilhões que serão inseridos nos cofres públicos como reparação e a gente não pode, em momento algum, deixar de lembrar que foram vidas perdidas, nós tivemos danos ambientais gravíssimos, rios, toda a fauna, toda a flora e esse dinheiro ele vem marcado pela lama, pela dor das famílias que perderam os seus entes queridos, pelo Rio Doce que infelizmente até hoje está recuperando, então a gente precisa lembrar o custo desse dinheiro. Nunca é demais reiterar que as vidas humanas não têm preço, os mortos, os desaparecidos precisam sempre ser lembrados e esse crime precisa ser investigado até as últimas consequências. Agora, é preciso reconhecer que esses recursos que vão ser aportados no cofre do Estado, eles são necessários, embora sejam insuficientes. Nesse sentido, é fundamental que a gente, a Assembleia Legislativa, exerça um papel muito exemplar, muito atento de fiscalização sobre o destino de cada centavo desse valor. A tragédia de Brumadinho, especialmente, poderia ter sido evitada e Mariana foi um alerta que infelizmente Brumadinho não ouviu. O fundamental dentro desse aspecto é que novas tragédias jamais voltem a ocorrer. Prevenção, prevenção, são as prioridades para que as populações dos municípios mineradores não vivam mais sobre o pesadelo da ameaça das barragens. Sobre acordo, é importante a gente ressaltar o papel do Tribunal de Justiça, da Defensoria Pública, do Ministério Público, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, mas eu volto a reiterar aqui o papel da Assembleia Legislativa enquanto representação do povo mineiro. O papel de fiscalizar, de cobrar celeridade no cumprimento do acordo e também de discutir e apontar caminhos para que esse recurso seja utilizado dentro daquilo que são as reais necessidades do povo de Minas Gerais. é preciso transparência na aplicação desses recursos. Esses recursos não podem se transformar em obras eleitoreiras para beneficiar A ou B. Nós, como parlamentares aqui do Estado de Minas Gerais, nós temos que acompanhar de perto todas as minúcias técnicas, jurídicas do acordo e o cumprimento dele. E eu entendo que essa é uma tarefa prioritária do Parlamento. não apenas de fiscalização, mas também de ouvir a população, de participar das decisões, porque, afinal de contas, não se trata de um acordo feito com o governo ou com o governante. É uma questão de Estado. Aqui, em sentido amplo. Eu quero pedir mais uma vez licença aos deputados para dizer que eu estou na primeira semana, acabo de assumir o mandato, tem quatro dias que eu cheguei à Assembleia Legislativa, mas eu tenho 40 anos que acompanho dia a dia o drama da mineração. Eu andei muito nas estradas de minério e sei o pó do minério, o que é ele no dia a dia, na nossa janela, nas nossas portas, no nosso ar. Eu venho de Tabira, que é o berço da vale. Eu vivo e vivi em Tabira e conheço muito bem, muito de perto, as dores, os dramas das pessoas que trabalham na mineração, do dilema que é esse embate entre a indústria e a necessidade de gerar emprego, de gerar renda, ao mesmo tempo de preservar as vidas. Carlos Dumont de Andrade, que é meu conterrâneo de Tabira, quando Tabira ainda era uma cidadezinha qualquer, mostrou ao mundo sobre isso, dizendo que Tabira tem 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. E é exatamente por isso que eu estou aqui defendendo essa bandeira. Eu quero aqui dizer o seguinte, tragédias como foi Mariana, como foi Brumadinho, jamais cicatrizarão no nosso Estado, mas elas precisam servir de lição. Não trata de um acordo apenas de um governo, é um acordo de Estado, eu repito aqui, e que, portanto, precisa de ser encarado acima de disputas eleitorais, mas que esse recurso tragam benefícios concretos para os mineiros. E mais, nós estamos tratando de um acordo de reparação de danos, mas nós precisamos, e além da reparação de danos, nós precisamos pensar o futuro. Minas Gerais não pode mais ser refém de uma indústria que, infelizmente, tem o perfil de ser uma indústria predatória, uma indústria que leva a riqueza do nosso território e muito pouco deixa. Eu gosto de fazer uma comparação aqui, para poder ilustrar isso, o que a história de Minas Gerais nos conta. ao final do século XVIII, a comarca de Vila Rica, hoje Ouro Preto, possuía quase 80 mil pessoas, 80 mil habitantes. E, no mesmo período histórico, nós tínhamos a cidade de Nova Iorque com 25 mil habitantes. O professor Cleito, que é historiador, sabe disso. E isso mostra como que esse Estado tão rico deixou de usufruir dessa riqueza. A riqueza que saiu aqui das minas de Minas Gerais, elas serviram para construir as igrejas em Portugal, serviram para industrializar a Inglaterra, mas deixaram o povo de Minas vivendo na desigualdade. Quando acaba a riqueza, fica o desemprego, ficam as barragens, fica a miséria. E, portanto, eu volto a insistir aqui sobre o papel da Assembleia Legislativa, especialmente na discussão sobre o futuro de Minas Gerais e o futuro das cidades mineradoras. A Lei Candir tem sido muito perversa com Minas Gerais. Ela fere o interesse do povo mineiro de uma forma muito crucial, porque o que a Lei Candir faz conosco, com os mineiros, é o mesmo tipo de exploração predatória que os portugueses faziam com o Brasil colônia. Leva a nossa riqueza, mas proíbe a incidência de impostos estaduais, eu estou falando aqui claramente sobre o ICMS, sobre as exportações. O minério é nosso, o ICMS sobre o minério também precisa ser. Minas Gerais precisa lutar para que haja verdadeiramente um tratamento constitucional para o minério, da mesma forma como é para o petróleo, porque não há como resolver o problema de Estado, não há como resolver o problema fiscal de Minas Gerais se nós continuarmos a isentar o principal tributo que incide sobre o nosso principal produto de exportação. Então, esse é um ponto crucial que precisa ser tratado, levantado, e eu vou falar nele dia após dia com os senhores deputados. Finalmente, eu quero aqui concluir dizendo que um novo acordo precisa ser construído no Estado de Minas. Não mais um acordo para poder reparar passivo, reparar tragédias, isso a gente não quer, mas a gente precisa de fazer um pacto, um acordo em relação ao futuro. Todo mundo sabe o minério não dá duas safras. Quando acaba o minério que fica para as cidades é falta de perspectiva, danos ambientais, lama, o pesadelo das barragens, o desemprego. Portanto, nós precisamos encarar definitivamente a discussão sobre as cidades sustentáveis pós-mineração, especialmente esse parlamento que é composto pelos representantes eleitos de Minas Gerais. Nós não podemos ficar só com preocupação genérica, com propostas retóricas, mas o que a gente precisa encontrar dentro desse acordo firmado para a reparação de Bremadinho e Mariana, afinal de contas, é o maior recurso que vai ser recebido esse ano em qualquer Estado do país, 37 bilhões de reais, é muito dinheiro, presidente, muito dinheiro que vai entrar nos cofres de Minas, eles precisam, parte desse recurso, ele precisa ser utilizado em propostas estruturantes, pensando no futuro das cidades mineradoras pós-mineração. Nós temos que pensar em capacitação profissional, nós temos que pensar em investimentos em tecnologia, em ciência, em educação, para que esses municípios possam encontrar novas vocações para alavancar o desenvolvimento com geração de emprego, renda, para os seus habitantes sem a mineração. Então, para finalizar esse meu pronunciamento, meu primeiro pronunciamento, eu quero reafirmar o meu compromisso nessa luta, reafirmar que estarei aqui dia a dia no plenário, presente também nas reuniões da Comissão de Minas e de Energia, para apresentar essa bandeira, esse tema não pode ficar esquecido, essa indenização, por mais vultosa que ela seja, ela jamais vai repor as vidas que foram perdidas, mas ela ainda é muito pouco diante do desafio futuro que a gente tem, que é de construir efetivamente um Estado que seja sustentável. Eu quero repetir isso aqui, Minas Gerais não pode manter a pauta de exportação que tinha no século XVIII. Enquanto a gente aceitar que isso aconteça, nós vamos estar fadados a um Estado que sempre vai ter problema fiscal, sempre vai ter aqui problema de atraso de pagamento, sempre vai ter problema de folha, porque não dá para poder isentar de imposto o principal produto produzido aqui, que é a nossa riqueza e que infelizmente tem sido explorado de uma forma irresponsável. São as minhas palavras, quero agradecer aos deputados aqui presentes, agradecer a todos. muito obrigado. Parabéns, deputado Bernardo Mucida, suas palavras. Passo a presidência para o deputado professor Cleito para fazer uso da palavra. com a palavra para o seu pronunciamento, deputado doutor Jean Freire. Muito obrigado, senhor presidente, boa tarde, boa tarde aos colegas deputados, deputadas aqui presentes, àqueles que nos acompanham de maneira remota, aos servidores dessa casa, muito boa tarde aos telespectadores da TV Assembleia que nos acompanham. Primeiro, eu gostaria de parabenizar o deputado Bernardo Mucida por sua fala aqui nesse plenário, sua primeira fala. É muito marcante, deputado, eu acho que nós nunca vamos nos esquecer a primeira vez que a gente sobe nessa tribuna, você que veio da, como você falou, de Itabira, o berço da Vale, eu vim do berço do Vale do Jequitinhonha. Então, deputado, parabéns, mais uma vez eu vejo que as suas falas vêm de encontro ao que muitos de nós defendemos aqui. a mineração é uma riqueza. Na minha região também tem muita mineração. Há poucos dias atrás, eu acompanhei na cidade de Coronel Murta os companheiros e companheiras que estão fazendo uma filmagem sobre a mineração, estão fazendo curta-metragem sobre mineração na nossa região. Adentrei aos túneos, meu pai já trabalhou como garimpeiro artesanal e a gente sabe o quanto de riqueza a mineração gera. É triste porque a gente não vê essa riqueza chegar às mãos de quem mais precisa. Quando a gente recebe isso e a gente vê aqui medidas de reparação dá a impressão de um perdão, dá a impressão que a Vale está perdoada por todo o mal que ela causou ao povo mineiro. Quando a gente vê 37,68 bilhões e por mais brutuoso que seja, por mais recurso que seja, nunca, nunca, nunca vai reparar. Mas não me chama a atenção uma empresa ao pagar esse recurso ao Estado, me chama a atenção o quanto nós de uma vez por todas temos que lutar aqui no Parlamento, mas sobretudo provocar os deputados, os senadores do nosso país a que de uma vez por todas nós possamos taxar as grandes riquezas, taxar as grandes fortunas. Veja o quanto esse dinheiro vai ajudar sim a alavancar algumas coisas, pensem se taxássemos as grandes fortunas, as grandes riquezas. Então, eu quero lhe parabenizar e concordar com a sua fala que nunca vai haver reparação, nunca vai haver reparação. As famílias choram até hoje, até hoje teve pessoas que não tiveram a oportunidade de ver os seus familiares, de ver os corpos dos seus familiares. Essa mineração que gera tanta riqueza, Mariana, em Brumadinho, em tantas outras cidades, também gera riqueza na minha região, mas não é distribuída com quem mais precisa. Eu quero falar aqui hoje mais uma vez e geralmente às quintas-feiras que eu saio daqui e hoje não vai ser diferente, eu sempre relembro isso aqui, eu pego a estrada e vou percorrer 750 quilômetros até a minha cidade, daqui a pouco eu saio. E aí eu aproveito para lembrar mais uma vez as péssimas condições das estradas que eu vou passar, a BR-367, mas também eu vou passar por uma cidade, ainda hoje, que se chama Itinga. Minha mãe nasceu lá, tenho muitos amigos lá, vou passar nessa cidade hoje. O rio Jequitionha passa todos os dias nessa cidade, ele não margeia essa cidade, ele corta essa cidade. Se já é triste, se já não é aceitável, quando o rio margeia uma cidade, faltar água naquela cidade, imaginam quando o rio corta uma cidade. Pois bem, o povo de Itinga sofreu há poucos dias e sofre no dia a dia, volta e meia, com abastecimento de água. E nós temos duas fontes, uma do córrego frio e vem por gravidade e outra do rio Jequitionha. Então, como explicar isso ao povo? Como explicar que tem água ali e não tem em casa? Pois bem, eu vou passar por lá, até chegar a Itaubim, minha cidade. Um pouco mais adiante, descendo, passo na cidade de Jequitionha, também cortada pelo mesmo rio Jequitionha. A cidade leva o nome do rio. A cidade que leva o nome do maior rio do vale do Jequitionha um dos maiores rios de Minas Gerais, vinha até poucos dias sendo abastecido por caminhão pipa. É inaceitável. Não podemos concordar com isso. Eu fui até lá. Muitas cidades, muitos bairros, muitos moradores. E eu fiz questão de ir na fonte, na verdadeira fonte. Também lá é abastecido de duas maneiras. uma por gravidade. Fica disto aproximadamente 12 quilômetros da cidade. Eu fui lá e vi o córrego que abastece por gravidade a cidade de Jequitionha. Pois bem, também é abastecida com a água do Jequitionha. E como explicar aquele povo que mora na cidade, que leva o nome de um rio, que é o maior rio do vale do Jequitionha, um dos maiores rios de Minas Gerais e falta água. Então, senhor presidente, caros colegas deputados e deputadas, nós também devemos usar essa tribuna para denunciar esses abusos. E eu faço isso aqui e também sempre relembro. Não estou fazendo isso aqui de dois anos para cá, não. Servidores dessa casa, a comunicação, se pegar aí as minhas falas, desde o primeiro dia eu falo da questão de água no vale do Jequitionha, eu falo das estradas no vale do Jequitionha. Então, eu não mudo, muda governo, eu mudo o meu discurso. Então, cabe a nós no dia a dia denunciar, cobrar da Copasa que chega nas cidades, que destrói os calçamentos e vocês tiveram a oportunidade de andar nas ruas de Almenara, de várias cidades, vocês vão ver os calçamentos destruídos, prefeito vindo aqui discutindo Copasa, não é de hoje. E muitas vezes, quando a prefeitura deve a Copasa, olha como é difícil negociar, mas a Copasa não olha o que ela faz nas ruas. a Copa Nor, que os servidores muitas vezes, professor Cleito, tira o dinheiro do bolso, do bolso, para comprar a cola do cano, eu já presenciei isso. Hoje também eu vou passar numa comunidade que se chama Leliveldia, vou passar lá hoje provavelmente à noite, não vai dar para enxergar, mas de dia a gente passa e de lá a gente enxerga a maior represa de alteamento da América Latina, Irapé. A maior represa de alteamento da América Latina, mas Leliveldia falta água. A semana passada o vice-prefeito de lá me ligou pedindo a possibilidade de conseguir um caminhão pipa olha os dias de hoje caminhão pipa e aí se a gente descer a BR-367 nós vamos passar numa estrada de terra vendo o caminhão pipa molhar a estrada para os caminhões de eucalipto passar por onde não deveria estar passando porque diz que caminhão de eucalipto não pode passar em estrada não pavimentada mas tem água para molhar a estrada para o caminhão de eucalipto passar e não tem água para as pessoas isso é triste isso é inaceitável então eu deixo esse pedido aqui mais uma vez mais uma vez no momento que nós estamos vivendo momento de pandemia olha do que vale passar uma propaganda na televisão dos órgãos públicos pedindo para as pessoas lavar a mão se a pessoa não tem água em casa então é um absurdo nesse momento faltar o bem maior para mim um dos maiores é esse a água a água não é à toa que Francisco falava minha irmã água não é à toa que o Papa Francisco nos chama a cuidar da nossa casa comum não é à toa que em algumas comunidades tradicionais quando os moradores vão adentrar ao rio eles pedem licença é um bem abençoado então senhor presidente eu quero terminar as minhas palavras pedindo a todos os deputados e deputadas mesmo aqueles que nunca foram lá mesmo aqueles que vão de vez em quando ou alguns que só aparecem quatro em quatro anos igual a Copa do Mundo na época da eleição peçam peçam cobrem cobrem por aquela região do Vale do Jequitonha pelo norte de Minas pelo nordeste de Minas eu hoje queria tratar mais uma vez da questão das vacinas queria tratar desse assunto que eu falei aqui ontem quando eu saí do meu gabinete estava caindo uns pingos de chuva eu vi água cair e eu estava recebendo o vice-prefeito e alguns companheiros da cidade de Chapada do Norte que também vive essa tragédia da falta d'água e eu vendo água cair eu pensei em falar mais uma vez disso meu celular hoje foram várias mensagens moradores de Itinga de Jequitonha pedindo clamando para que nós possamos clamar daqui por água companheiros e companheiras quando nós chegamos em uma casa mesmo lá onde não tem água a primeira coisa que as pessoas no interior falam para a gente é quer lavar as mãos a segunda coisa quer um copo d'água então é triste é triste deputada Beatriz a gente falar tantas vezes ser necessário tantas vezes a nós toda vez que subimos tem um copo d'água aqui há pouco tempo atrás eu trouxe uma garrafa d'água deputado Bernardo lá de uma comunidade de águas vermelhas e coloquei ali e pedi aos deputados lá na lanchonete que fossem lá beber daquela água mas mostrei a eles que quando se ferve aquela água ficam várias dejetos rejeitos sólidos e mostrei os rejeitos sólidos aqui daquela água ninguém foi lá beber da água ninguém foi lá é água que o povo lá bebe é água que o povo bebe eu não me canso de falar que quando aparecer qualquer a gente vai numa reunião o governo qualquer reunião a gente vai nós deputados vamos no interior o povo nos oferece água mineral não podia oferecer para nós políticos água mineral tinha que oferecer água que eles bebem a cada vez que qualquer um de nós políticos chegar lá tinha que oferecer água que eles bebem da moringa do pote tinha que oferecer água que eles bebem então essa minha fala para cobrar uma coisa fundamental para as pessoas água muito obrigado senhor presidente obrigado doutor Jean Freire por essa reflexão e eu devolvo a presidência ao deputado doutor Jean Freire muito obrigado deputado professor Cleito passa a palavra agora ao deputado Bruno M por 15 minutos fazer o seu pronunciamento Boa tarde senhor presidente boa tarde a todos os colegas aqui presentes e aqueles que estão nos acompanhando seja pela TV Assembleia ou por qualquer outro meio fico muito feliz de voltar a ocupar essa tribuna agora após o nosso recesso para falar um pouco dos assuntos que interessam a Minas Gerais que interessam a minha base e trazer a discussão de muito do que é falado aqui então antes de mais nada eu gostaria de fazer um contraponto a um pronunciamento de um parlamentar que veio aqui na terça-feira o presidente de um partido de esquerda de um partido que governou o Brasil por muito tempo para criticar o presidente Jair Bolsonaro sobre as compras que o executivo fez com a alimentação ele veio aqui e falou da mamata da mamata adocicada com leite condensado que todo mundo sabe que se tratava de compras para os servidores do governo federal no caso o leite condensado em sua imensa maioria para os servidores das forças armadas porque é um alimento que é utilizado pelas forças armadas para nutrir as nossas tropas e aí veio aqui a mamata adocicada ia acabar a mamata não sei o que e hoje eu venho com uma informação muito interessante que segundo o portal da transparência a alimentação da presidência da república e não dos servidores do executivo federal em dois anos da ex-presidente Dilma Rousseff foi de 460 mil reais do ex-presidente Temer foi de 250 mil reais e do presidente Bolsonaro é de 25 mil reais mamata é gastar quase 500 mil reais com a alimentação da presidência da república que foi isso que a senhora Dilma Rousseff fez não gastar dinheiro para suprir a necessidade de alimentação do poder executivo mas eu me compadeço com a oposição do presidente Bolsonaro deve ser muito difícil ser oposição ao presidente Bolsonaro não tem um escândalo de corrupção para bater então tem que inventar moda aí tem que criticar gasto normal do poder executivo que todos os governantes fazem tem que fazer porque você não pode deixar os servidores das forças armadas de todas as áreas do governo federal desabastecidos mas seguindo com o raciocínio saindo dessa bobagem de leite condensado chiclete ou coisa que o valha eu acho que nós precisamos falar aqui de coisas importantes e hoje nós temos que comemorar o acordo que o governo de Minas fez com a Vale para que a empresa pague a multa de 37 bilhões para o nosso estado para a reparação de danos causados pelas tragédias que a empresa infligiu ao nosso estado é claro que esse dinheiro não traz o perdão à empresa Vale esse dinheiro não diminui a gravidade dos crimes cometidos não traz de volta aqueles que faleceram nem ameniza a dor daqueles que sentem saudade dos seus entes queridos mas é necessário sim parabenizar o governador Romeu Zema e a todos os agentes que contribuíram para que esse acordo pudesse ser realizado pois quem conhece a morosidade do sistema judicial do nosso país sabe que infelizmente se nós não tivéssemos caminhado para um acordo se nós seguíssemos nessa batalha judicial era bem capaz da gente não ver esse dinheiro tão cedo se é que veríamos esse dinheiro e é um dinheiro que vai ser investido no estado de Minas Gerais para melhorar a vida dos mineiros nós não vamos jamais esquecer o que aconteceu em Mariana o que aconteceu em Brumadinho isso não é a remissão da empresa Vale isso não é um perdão daqueles que praticaram crimes mas é uma conquista importante que o governo de Minas traz para o nosso estado em termos de investimento e que felizmente mesmo tendo essa origem tão triste e tão dramática vai trazer benefícios para o nosso estado de Minas Gerais por isso eu venho aqui formalmente parabenizar o governador Romeu Zema e a todos envolvidos nessa negociação e espero que de fato o dinheiro seja bem aplicado bem investido e venha melhorar a infraestrutura e a vida dos cidadãos de Minas Gerais quero aqui também denunciar da tribuna dessa casa que eu acho que é importante que parlamentares o façam a censura sofrida pelo portal Terça Livre o Youtube simplesmente deletou os dois canais o principal e o reserva do Terça Livre porque não quer que esse canal leve informação às pessoas o que nós estamos vendo é controle de informação nós infelizmente temos uma penca de bilionários globalistas canalhas do Vale do Silício que decidem o que pode e o que não pode ser dito eles não aceitam que eles não tem mais o monopólio do discurso e querem instituir um ministério da verdade como no livro de George Orwell para definir o que pode ser falado e o que não pode ser falado qual mensagem o cidadão pode ou não ouvir eles não aguentam mais que o cidadão não é mais obrigado a engolir apenas as informações de Rede Globo Folha de São Paulo Estadão e Companhia Limitada que o cidadão pode pegar o seu telefone o seu computador e ir à internet buscar informações informações verdadeiras formar a sua opinião independente dos grandes grupos de interesse só que infelizmente o meio o qual nós usávamos e ainda usamos para comunicar essas mensagens para levar ao povo a informação que o povo quer agora está sendo usado como meio de censura como meio de impedir que a informação chegue aos cidadãos eu presto aqui toda a minha solidariedade ao jornalista Alan dos Santos a todos os jornalistas do Terça Livre e a todos que sofrem censura das redes sociais nós não podemos permitir que uma plataforma venha a definir qual informação pode ou não ser divulgada se esse for o caso essa plataforma deve se responsabilizar por todas as informações que ali são divulgadas porque passa a tomar um papel de editor e não apenas um veículo onde as pessoas podem postar as suas ideias é um absurdo o que nós estamos vendo ser feito com o Terça Livre é um absurdo o poder que está sendo dado para essas empresas de censurar e controlar o livre discurso e o livre pensamento e por fim eu gostaria de falar aqui eu gostaria de falar aqui sobre uma viagem que eu fiz no final de semana passada a cidade de Porto Seguro na Bahia eu fui lá para o aniversário da doutora Raíssa Soares uma médica a qual eu tive o prazer de conhecer durante a minha campanha para prefeito e uma médica que é uma das grandes defensoras do tratamento precoce e profilático contra a Covid-19 e a doutora Raíssa se tornou secretária de saúde da cidade de Porto Seguro e eu fui a Porto Seguro e eu fiquei muito feliz com o que eu vi eu vi uma cidade aberta eu vi os restaurantes funcionando eu vi os hotéis funcionando eu vi as praias com banhistas aproveitando o sol e eu fiquei curioso de como aquilo ali tudo estava aberto e a rede hospitalar não estava colapsando como que os índices de Covid-19 estavam controlados e eu perguntei a doutora Raíssa secretária de saúde e ela me disse olha aqui nós adotamos o tratamento precoce e o tratamento profilático o que é o tratamento profilático? o tratamento preventivo que é dado às pessoas que ainda não estão doentes para caso elas venham entrar em contato com o vírus elas não se infectam a infecção tem efeitos menos graves e o tratamento precoce já é conhecido da maioria dos brasileiros é um tratamento que se dá nos sintomas iniciais da Covid-19 para que a doença não venha a progredir porque uma vez que nós chegamos aos estágios mais graves dessa doença os índices de mortalidade são muito mais altos do que aqueles na fase precoce e é lamentável que isso esteja sendo feito apenas em Porto Seguro em algumas outras cidades do Brasil e muitos vêm e dizem ah, mas isso não tem comprovação científica são remédios que já existem há décadas que eram vendidos sem receita nas farmácias que estão sendo aplicados e que estão dando resultados ninguém me contou não, eu fui lá e eu vi não estão fazendo mágica em Porto Seguro estão fazendo tratamento profilático e precoce a cidade está aberta é uma cidade que tem uma rede hospitalar pequena e que está com os índices de Covid perfeitamente controlados e aí a gente vem aqui e acusa o pessoal da direita os apoiadores do presidente Bolsonaro de negacionistas negacionistas por quê? porque levantam algumas desconfianças sobre a vacina agora o negacionista Bolsonaro assim que as vacinas foram aprovadas pela Anvisa se mobilizou para comprar e distribuir vacinas hora nenhuma o governo federal deixou de investir em vacinas muito pelo contrário correu atrás e graças ao excelente trabalho da nossa diplomacia o nosso bom relacionamento com a Índia nós estamos recebendo vacinas da Índia nós estamos trabalhando com vacinas da China nós estamos trabalhando com a vacina de Oxford o negacionismo de Bolsonaro não impediu ninguém de receber vacina agora as pessoas que negam o efeito positivo do tratamento precoce do tratamento profilático querem proibir esse tratamento não querem nem que seja opção quando Porto Alegre anunciou que ia adotar o tratamento precoce contra a Covid-19 o PSOL foi à justiça para que esse tratamento não fosse implementado para impedir que as pessoas recebessem tratamento contra a Covid-19 alguém foi chamar o PSOL de genocida não o PSOL pode porque infelizmente para muita gente a preocupação não é com vidas mas com política eu espero que aqui em Minas Gerais a gente possa dar opção aos mineiros porque ninguém é obrigado a tomar remédio se não quiser de ter acesso ao tratamento profilático e ao tratamento precoce enquanto a vacinação em massa não chega porque certamente vai demorar muito para chegar a gente precisa zelar pela saúde dos mineiros e não fazer politicagem em cima da pandemia o negacionismo da direita está trabalhando comprando e distribuindo vacina o negacionismo da esquerda impede que os cidadãos tenham acesso a um remédio que onde está sendo aplicado tem funcionado e tem trazido benefícios para a população vamos deixar as narrativas de lado vamos parar de preocupar se é remédio do Bolsonaro ou se não é remédio de Bolsonaro e vamos dar à população uma opção de ter um tratamento que felizmente tem dado resultados positivos e tem gerado uma menor taxa de mortalidade para quem vem em contato com esse vírus muito obrigado senhor presidente deputado Virgílio nós temos quatro minutos deputado quiser fazer uso da palavra para o seu pronunciamento seis minutos posso fazer muito obrigado senhor presidente deputado Jande mais deputados e deputadas eu estou sendo ouvido presidente sim estou sendo ouvido sim deputado pois não queria aqui fazer uma saudação ao nosso colega recém-impossado deputado Bernardo Mucida um deputado que já o conheço há muito tempo já participei de suas campanhas já participou de campanhas minhas a quem sou grato vi a sua evolução política extraordinária com galgou a confiança da população de toda a região mesmo sendo inicialmente vereador da cidade de Itabira cidade que eu conheço bem que militei também ali em Itabira e recebi sobretudo com entusiasmo o seu a sua dedicação a causa da questão minerária em nosso estado via o seu discurso de posse e via o seu discurso de estreia é o qual eu tenho uma enorme solidariedade uma enorme adesão a essas ideias sobre a mineração responsável e a mineração com um impacto social adequado ele citou aqui em bom momento a questão de como que no passado as exportações do ouro foram exploração sobre Minas Gerais e sobre o país e reitero eu queria inclusive fechar fileiras com o deputado Bernardo Lucida para um tema que eu tenho trazido aqui com frequência a discussão a respeito da não taxação das exportações e eu concordo plenamente que não incidência do ICMS o ICMS não é um adequado tributo sobre exportações depois quero discutir isso com mais profundidade o imposto adequado para exportações é o imposto sobre as importações é o imposto federal e eu tenho insistido aqui que da mesma forma que abraçamos com vigor a Assembleia como um todo a cobrança dos chamadas dívidas com a não ressentimento da chamada da lei cardia deveríamos nos debruçar agora também para a taxação do ouro nós exportamos hoje Minas Gerais dez vezes mais ouro do que no auge do ciclo do ouro o ciclo do ouro é agora nós estamos em pleno ciclo do ouro de todo o ouro exportado contrabandeado em tudo dos 100 anos do ciclo do ouro foi o auge foi 6,5 toneladas por ano nenhum ano ultrapassou essa marca Minas Gerais hoje exporta mais de 60 toneladas ano dez vezes mais no único ano e tudo sai na surdina tudo sai sem pagar nada sem fazer nada o imposto de exportações já existe é o imposto federal sim mas quem pensa que vai derrubar a proibição da taxação do ICMS sobre exportações sem a base do governo federal sem uma PEC sem ter depois as leis regulamentadoras alguém pensa em fazer isso em 2021 em 2022 não sem enfrentar a oposição dos plantadores de café de soja de todos os produtos semilaborados primários que nós exportamos não o imposto sobre exportações ele é cirúrgico ele é imediato ele é regulatório vamos cobrar agora vamos cobrar do governo federal a cobrança do imposto do ouro sobre 20% ele já existe ele pode ser começado a cobrar amanhã isso sim é começar o esforço para tributar aquilo que se esvai na surdina debaixo de nossos olhos debaixo não subi nosso olhar como se nós não estivéssemos vindo também eu quero ser a fileira sua deputada no Sida na questão da Vale a Vale fez o que fez no coadilato do ferrífero porque remunerou seus diretores e seu conselho depois da privatização com base no resultado do seu balanço anual ele paga de acordo com o resultado de curto prazo isso é um absurdo na nossa região aqui complexa que a mineração compete com água com mata atlântica e sobretudo com a população com o patrimônio histórico com o meio ambiente como um todo nós não podemos ter uma oligopolista feito a Vale praticando o que quer esse é o crime que está na base do crime de Brumadinho que antecedeu ao crime de Brumadinho não é possível isso continuar nós deveríamos lutar pela cassação dos direitos minerários da Vale S.A. no coadilato do ferrífero portanto senhor presidente creio que com a presença do deputado Mucida nesse minuto que me resta teremos uma requalificação do debate sobre a mineração a mineração é imprescindível tanto é que o santo que nós temos em Belo Horizonte que é o santo padre Eustáquio foi minerador abençoou a mineração mas ele era um ecologista ele era fazia curas com a fé e com as ervas ele foi fazia cura com fitoterapia era o maior defensor do meio ambiente da nossa flora e da nossa fauna mas defendia também a mineração com resultado dos mais pobres defendia os garimpeiros e nós devemos mirar no exemplo do santo padre Eustáquio e defender a mineração santa correta e inclusive tendo coragem de atacar aqueles que hoje não discutiu o passado hoje continuam nos roubando o ouro de Minas Gerais vamos fazer o quinto do ouro mas o quinto para nós brasileiros impedir a continuidade desse rombo nos cofres e no coração aurífero de Minas Gerais parabéns deputado Lucida estamos juntos nessa luta pela mineração correta e ambientalmente sustentável muito obrigado deputado Virgílio Guimarães esgotado o prazo destinado a primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com primeira fase da ordem do dia compreendendo a apreciação de pareceres requerimentos sindicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião requerimento ordinário número nove mil número novecentos setenta e quatro dois mil e vinte e um deputado Fernando Pacheco solicitando a retirada da determinação do projeto de lei número novecentos trinta e oito dois mil e dezenove que aguarda aparecer em comissão requerimentos ordinários números novecentos setenta e cinco a novecentos e oitenta e cinco dois mil e vinte e um contidos na mensagem número cento e quinze dois mil e vinte e um do governador de estado solicitando respectivamente a retirada de tramitação das indicações número quatro onze nove e oito dois mil e dezenove e dezessete treze vinte e cinco vinte e um dezenove dezesseis e vinte e oito dois mil e vinte a presidência defere os requerimentos conformidade com o inciso oitavo do artigo duzentos e vinte e dois do regimento interno a presidência informa ao plenário que com a retirada da tramitação do projeto de lei novecentos e trinta e oito dezenove deputado Fernando Pacheco o projeto de lei número mil quatrocentos e sessenta e dois do mil e vinte do deputado Bruno Henrique passa a tramitar nos termos da decisão normativa da presidência número vinte e três assim sendo a presidência nos termos do artigo cento e oitenta e oito combinado com o artigo cento e dois de regimento interno em caminho o projeto de lei número cento número mil quatrocentos e sessenta e dois dois mil e vinte as comissões de justiça de desenvolvimento econômico e de administração pública para aparecer ficam mantidos os demais atos processuais praticados até o momento mesa da assembleia quatro de fevereiro de dois mil e vinte e um a presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para a ordinária de terça-feira dia nove às quatorze horas com a hora do dia a ser publicada levanta-se a reunião Você acompanhou o segundo vice-presidente deputado doutor Jean Freire encerrando a reunião ordinária de plenário da tarde desta quinta-feira entre os temas tratados nos pronunciamentos críticas à proposta de fusão